Era uma vez, em uma metrópole fervilhante de aranha-céus e avenidas movimentadas, um homem conhecido apenas como o Conjurador Urbano. Seu nome verdadeiro era Leonardo, mas poucos conheciam esse detalhe. Ele havia descoberto, ainda na juventude, um talento único e misterioso, a capacidade de manipular e conjurar elementos urbanos, transformando a cidade em seu próprio campo de batalha. Leonardo era um homem comum, de meia idade, com um emprego entediante em um escritório de contabilidade. Sua vida parecia tão comum quanto a de qualquer outra pessoa na cidade, mas ao cair da noite, ele se transformava no Conjurador Urbano. Com um simples movimento de suas mãos, ele podia dar vida aos grafites das paredes, fazer com que os postes de luz se inclinassem à sua vontade, ou mesmo evocar tempestades de asfalto e concreto. A origem de seus poderes era um mistério até para ele. Acreditava-se que, durante uma tempestade elétrica particularmente intensa, Leonardo fora atingido por um raio enquanto passeava por um antigo viaduto abandonado. Desde então, sentiu-se conectado de uma maneira quase sobrenatural com a cidade ao seu redor. Os primeiros tempos após a descoberta de seus poderes foram caóticos. Leonardo lutava para controlar suas habilidades, sem querer, causou pequenos desastres. Uma vez, ao tentar mover uma estátua para impressionar uma colega de trabalho, acabou derrubando-a e quase esmagando um vendedor de pipocas. Mas, com o tempo e prática, ele começou a dominar suas capacidades. A cidade estava em constante mudança, mas um problema permanece a constante, o crime. Gangues dominavam certas áreas, e a corrupção era desenfreada. Foi então que Leonardo decidiu usar seus poderes para o bem. Assumindo o manto do conjurador urbano, ele se tornou um vigilante, protegendo os inocentes e desmascarando os corruptos. Sua primeira grande missão surgiu quando uma poderosa corporação, a Tecmundo, começou a desmatar parques urbanos para construir novos edifícios. Leonardo sabia que havia algo sombrio por trás dessa expansão desenfreada. Investigando mais a fundo, descobriu que a corporação estava envolvida em práticas ilegais, pior, usava tecnologia avançada para manipular a opinião pública e suprimir qualquer oposição. Numa noite chuvosa, o conjurador urbano decidiu agir. Utilizando seus poderes, ele invadiu a sede da Tecmundo, transformando as paredes de concreto em seus aliados. As câmeras de segurança ficaram cegas por uma tempestade de estática conjurada, enquanto Leonardo se movia silenciosamente pelos corredores. No coração do prédio, encontrou provas irrefutáveis das atividades ilegais da corporação. Com as evidências em mãos, Leonardo chamou a imprensa independente e entregou tudo. A notícia explodiu como um raio em um céu claro. A população, outrora resignada, tomou as ruas em protesto, exigindo justiça. A Tecmundo foi investigada e seus líderes presos. Leonardo, porém, sabia que sua luta estava longe de terminar. A cidade tinha muitas faces escuras, e ele estava decidido a iluminar cada uma delas. Com a confiança renovada e habilidades cada vez mais afiadas, ele continuou sua jornada como o Conjurador Urbano, um guardião moderno em uma selva de concreto, sempre pronto para proteger sua cidade e seus habitantes dos perigos que se escondiam nas sambras. E assim, a lenda do Conjurador Urbano crescia a cada dia, uma história de coragem, magia e justiça no coração da cidade.